Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash Shirts, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Duas novidades muito top hoje, rapaziada O Mega Servo foi liberado e o Dragão Infernal foi colocado no jogo, rapaziada Em breve, em 10 dias, teremos ele no jogo, rapaziada Dizem que se trata de uma torre inferno voadora E ele mesmo, na descrição dele, ele fala que solta um raio concentrado E aumenta conforme passa o tempo, rapaziada Que loucura, rapaziada, muito doideira E a gente tá na ansiedade aí de ter ele no jogo Eu testei, rapaziada, e ficou muito louco realmente, rapaziada Muito embaçado É o seguinte, ela tá liberada aí na Arena nível 4 Na Arena 4, vocês já vão poder ter o Dragão Infernal nível 1 Que aí, velocidade média, mas que dá um dano danado, rapaziada O negócio ficou louco E na hora certa, a gente vai trazer aí pra vocês As gameplays a respeito desta carta Além dela, ainda temos duas outras cartas, rapaziada Duas cartas Uma liberada na Arena Pico Congelado E uma um pouco antes Que aí seria a outra lendária, rapaziada Mas vamos falar aí, o Servo também foi liberado hoje Então outra novidade muito top hoje Eu ainda não tenho o Mega Servo Quero muito, mas ainda não tenho Você aí do outro lado, tem o Mega Servo? Eu ainda não consegui, rapaziada Tô na briga, tô na luta E hoje nós temos ali essas três cartas lendárias Que eu ainda não tenho O Tronco Lenhador e o Dragão Infernal Que ainda não saiu, então tá tranquilo Mas eu quero muito o Lenhador Rapaziada, hoje vocês também tiveram outra novidade Que a partir de hoje, algumas pessoas estão recebendo aí Algumas mensagens com essa imagem Que é o feitiço do cemitério, rapaziada Será a nova carta? Não podemos falar muita coisa a respeito ainda Não dá pra confirmar ou não Essa nova carta Que seria uma nova carta, um feitiço de cemitério Mas na hora certa falaremos com certeza Também tá rolando essa imagem aqui, ó Que seria uma espécie de golem de gelo, rapaziada Dá pra ter uma ideia aí mais ou menos Na arena ficou um gelado que libera Tem a imagem do cemitério aí rolando A dica do cemitério rolando no jogo Então, cara, tem muita coisa aí pra vocês pensarem Mas o que nós podemos falar até hoje É o seguinte O jogo vai ficar muito louco, rapaziada Vocês não tem noção do que acontecerá com esse jogo A partir do lançamento das novas cartas Já tá mudando muita coisa com as novas As novas novidades que eles lançaram Quanto ao torneio Cara, todo mundo adorou o torneio Todo mundo gostou do mega pacote Valeu muito a pena, rapaziada Quem não tinha lendária conseguirá a lendária Cara, ganhar o baú lendário A rapaziada tá ficando maluca com essa possibilidade, cara É uma loucura realmente, cara Uma doideira, tá todo mundo maluco pra conseguir lendária E muita gente que não tinha tá conseguindo, cara Eu tô na torcida aí Eu quero que vocês coloquem aqui embaixo Força, hashtag Força Clash Dicas O moleque não tem nenhuma lendária ainda E ele é nível 9, moleque Que loucura, rapaziada Então, todo mundo aqui embaixo Na hashtag Força Clash Dicas Pra ver se dá sorte aí pro moleque Conseguir uma lendária, rapaziada E quem tá na mesma luta também Já mete aí Hashtag Força Clash Dicas E coloca hashtag O seu nome Força, moleque Porque a gente precisa das lendárias, mano É muito top E você vai precisar das lendárias Eu ganhei Eu comprei um mega pacote aí Ganhei uma Spark esses dias Então, ontem Acho que foi ontem Isso mesmo E tô muito feliz Mas, cara Tem uma outra lendária Que eu quero muito O lenhador E eu quero melhorar o meu mineiro Pro nível 2, rapaziada Então é isso aí, rapaziada Isso é tudo Hoje Fomos aí conversar um pouco A respeito dessas coisas Que apareceram O dragão infernal Que apareceu dentro do jogo O cemitério Uma dica falando do cemitério Que poderia ser uma carta nova Não dá pra saber ainda Quer dizer Eu sei Mas não posso falar Na hora certa A gente vai saber, rapaziada A gente vai falar pra vocês A gente vai trazer gameplays A gente vai trazer curiosidades Vai trazer de tudo pra vocês, rapaziada Na hora certa Então é isso aí, rapaziada Já mete aquele like aqui embaixo Se você curtiu o vídeo E se você não é inscrito no canal Essa é a hora de se inscrever, moleques Então é isso aí Tamo junto Fortalece com a gangue É isso aí, rapaziada Tamo junto Um abraço Fui 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 Fui